Olá, Vaga Iluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de White Flowers aqui do canal. E, senhores, eu acho que hoje o dia promete! Esse episódio vai ser sensacional, porque vai ter muita coisa pra gente fazer. Vai ser o primeiro festival que a gente vai participar de fato. Eu gostaria também que você prometesse pra mim que vai deixar o like logo no começo do vídeo. E também, se você for novo e não for inscrito aqui nesse canal, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho das notificações. E também estão todos convidados aí a entrar no nosso grupo do Discord. Para os membros que estiverem lá no grupo do Discord, a gente tem lá, então, uma aba exclusiva, onde a gente conversa, onde a gente joga. Então, fique à vontade aí pra entrar. Ah, tá faltando membro, hein, galera? Tá faltando membro e entrar no Discord, mas tudo bem. Se você quiser se tornar um membro, vai ajudar bastante aqui no canal, porque é muito importante esse apoio que vocês me dão pra manter a base do canal. É realmente muito necessário. Então, aqui abaixo tá todas as informações. E, assim, são só informações meramente ilustrativas, tá? Porque eu não faço distinção de nenhum tipo de membro. Então, todos pra mim são iguais, todos sem os mesmos benefícios, tudo certinho, tá? Aí vai depender de quanto você puder ajudar, ok? Bem, eu vou agradecer a todos os membros novos, os que estão renovando, os membros que estão ali comigo, por fazerem parte da minha vida e por ajudar no canal, porque é realmente muito importante. Galera, vocês não fazem ideia do quanto que é importante receber esse apoio de vocês. Se você não quiser se tornar membro, quiser ajudar o canal de alguma forma, você tem a opção também de colocar o Valeu Demais, que é um comentário aonde você vai fazer a doação de algum valor. Ou também você pode dar uma olhada na minha lista de desejos da Steam, né? Se tiver algum joguinho lá que você queira que eu jogue, né? Você pode estar me presenteando através da lista de desejos da Steam. Bom, hoje é dia de festival. Então, a gente tem que ir para a praça. Praça da cidade, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu não lembro se eu deixei alguma poção fazendo. Aqui falta coisa para fazer. Aqui eu teria que usar a mandrágora, não vou usar. Ah, galera, eu comprei lá com o Shelby esse cogumelo, porque eu não estou conseguindo mais coletar. Eu acho que tem a ver com a estação. Então, eu comprei com o Shelby para fazer essa poção de crescimento milagroso. Vou deixar produzindo. E aqui eu vou deixar fazendo outro desse de cobre, tá? Que vai ser bem importante para a gente por enquanto. Vamos cuidar das plantações que a gente vai ter que regar antes de ir lá para a praça. Eu não sei qual que é o horário que vai começar o evento. Mas vamos cuidar de tudo que a gente tem disponível aqui na fazenda. Parece que já temos colheitas de laranja. Coletei quatro. Será que dá todos os dias? Nossa, a cada seis dias demora, hein, pessoal? Nossa. Nossa, eu vou ter que dar um jeito de expandir o meu local de plantio, porque está ficando apertadinho. O mel vai demorar ainda, está na metade para a gente conseguir, tá? Vou falar com os bichinhos, porque sim, né? Tem que falar aqui com os bichinhos tudo certinho. Gatinho ronronando. Deu grilo e gobre-o para a gente, né? Pegar o ovo da galinha. E vamos alimentar a galinha. Vamos cuidar. Eta! E fazer carinho, né? Tem que fazer carinho no bichinho. Conseguimos pena de galinha. Beleza. Eu vou cuidar dos lutes, tá, galera? Antes da gente seguir lá para a praça, tá bom? Vou gastar um pouco de energia, pegar uns lutes, daí a gente já vai para a praça, tá bom? Ok, pessoal, entrando ali já à direita da nossa fazenda, já inicie o festival. Aproveite o festival. Quando estiver pronta, fale com o prefeito outro para continuar a celebração noturna na praia. Bom, a gente tem algumas missões aqui, que é visite o Angus, visite o Thomas, e por enquanto é só esse, né? Vamos conversar com o pessoal aqui, galera? Verão! Quem quer cerveja de trigo? Boa! Vamos falar com o pessoal. Está gostando do festival, Francis? Vou adorar ter meu parceiro de volta. Ele está voltando para casa em uma nuvem de açúcar de confeiteiro todas as noites. Ah, porque ele está trabalhando muito, né? Vamos conversar aqui com o pessoal. Oi, Amy, comeu pipoca? Não, apenas três pedaços de bolos e alguns s'mores. O festival de verão é o melhor. O melhor! E aí, galera? Cameron? Costume engraçado esse do festival de verão, se bem que todos os feriados são relíquias de um passado supersticioso e mais primitivo. Mas o bolo está bom. Tem bolo? Onde? É, aonde que tem bolo, gente? Ah, e o carrinho de pipoca? Tá, vamos conversar com todo mundo, galera. Aproveita que é festival. Se o episódio fica longo, está tudo bem. Ou eu adoro festivais de verão. Fotos de fogueira sempre bombam nas redes sociais. E você? Não podemos fazer o festival de verão dentro da loja de Kim? O ar-condicionado lá está sempre no último. E também porque o açougueire é o lugar... O açougue é o lugar mais interessante da ilha. E aí, Shelby? Eu não me aventuro muito pela cidade, mas em dias como esse, bem, acho que vale a pena. Concordo, Shelby. Bom, aqui está o Angus. Ai, que bonitinho, gente, o carrinho. Uau, Angus, essa torta de morango é imensa. Obrigada, você vai ganhar mais por ter ajudado. Mas o que a Maroon tem nos dito que não devemos comemorar festival de verão, pois é uma tradição folclórica. Segundo ele, velhas superstições bloqueiam nosso caminho para o cume. Ai, que chatice. Olha só, a roupa dele toda cheia de farinha e açúcar. Talvez este seja meu último ano. Parou, Angus. Curta, Angus. Ganhamos tortas. Três tortas. Maravilha, porque agora a gente completou a missão de fato. Vamos conversar aqui com a Lina. Que grande tradição é essa, Lina? Sim, gosto de pensar que meus ancestrais ficariam satisfeitos por não termos esquecido deles. Falar com a Natália. Feliz dia do festival de verão. Claro, eu gosto mais do inverno. Mas avisco no verão. Ela gosta de querer dar uns beijinhos, né? Ela é afim do Cameron, galera. Vamos conversar com o Parker. Belo dia, hein, Parker? Sempre é. É triste que toda aquela madeira perfeitamente boa esteja se transformando em fumaça. Fica calmo. E aí, Vanessa? Tem festival de verão em Milky Water também, Vanessa? Sim, mas é muito menos charmoso. Tem um grande desfile e um carnaval. Só uma bagunça barulhenta, na verdade. Beleza. Agora vamos terminar de falar com esse pessoal. Tem muita gente, né, galera? Vou falar com o Bruno. Feliz Rick festival de verão. Eu amo uma boa festa. Eu acho que ele tá... Esse Rick acho que é meio de bêbado, né? Deve ser. Oi, Kim. Está se divertindo, Kim? Sim, não há nada que eu adore mais do que a alegria comunitária forçada. Que patada, hein? E você, minha querida? Eu estava falando com a Juliet. Ela parece estar triste por ter que voltar às aulas amanhã. É uma pena. Eu sempre adorei a escola. E você? Galera, é verdade. Eles têm férias. Eu percebi que durante vários dias aqui só tava a Vanessa na escola e o pessoal tava de férias, né? Interessante isso. Você tá tendo um bom dia, Sebastian? Ah, xin! Ai, minha irmã me fez ajudar a carregar as gerações essa manhã. Vou espirrar o dia todo. E aí, Almira? Animada pro festival, Almira? Acho que sim. Só espero que o Demo esteja economizando nas bebidas. Não vou ter pomada pra queimadura suficiente se as pessoas... se pessoas demais se aproximarem da fogueira. E aí? Ai, fala comigo, Kai. Eu adoro uma boa fogueira. Ficar só olhando para o fogo e pensando em coisas profundas sobre a vida. Entendi. Vamos falar aqui com o Thomas, que é o carrinho de pipoca que a gente ajudou, né? Eu trouxe pipoca sem manteiga e estamos sem sal. Está ótimo. Valeu, Thomas. Tarefa concluída. Recompensa da pipoca. Então, a gente completou a missão que faltava, né? Vamos falar com a Sofia. Mal posso esperar pra ver a fogueira, Sofia. Eu sei. E ainda maior do que a fogueira que a Vanessa montou no ano passado. Não que seja uma competição. Mas se fosse, eu venceria. Tudo graças à sua ajuda. Entendi, viu? Xi, já vi esse olhar em você antes, Finn. Não é nada. Eu só coloquei espuma de barbear em vez de chantilly na fatia de bolo do prefeito. Adorei. Ai, adorei. Esse festival é tão divertido. É legal. Acho eu. Referências. Você precisava ter visto quando meu pai era prefeito e minha mãe era capitã. Lembra que eu falei pra vocês, hein? Aquela, sim, era uma festa incrível. Ela sempre comenta sobre o prefeito, né? Bom, galera. Eu acho que a gente já falou com todo mundo por aqui. Acredito que sim. Não tem mais ninguém. Então, vamos falar com o prefeito pra estartar de fato o festival, né? Bem, todo mundo está se divertindo muito, não está? Você acha que é hora de irmos até a praia para as celebrações noturnas? Bora lá. Certo? Vamos todos para a praia. Olha que legal. O pessoal começa a andar, gente. E aí, você vai ficar aqui? Eu não consigo comprar a coisa deles, né? Mas o pessoal está seguindo para a praia. Vamos seguir também. Opa, desculpa aí, Amira. Será que eu vou ter que esperar todo mundo chegar? Vamos ver. Não, começou. Oi, pessoal. Estou muito feliz por todos vocês estarem aqui. Há uma coisa que quero dizer antes que a festa comece de verdade. Que legal, galera. Todos os anos, o capitão do festival de verão coroa uma estrela da maré de verão. A estrela é alguém que queremos que se sinta especial e apreciada. Então, esse ano, eu queria coroar alguém que está conosco apenas há alguns meses, mas já passou por muita coisa em Fairy Heaven. Terra, você sempre será bem-vinda aqui. E estou fazendo de você estrela da maré de verão para que nunca se esqueça disso. Meu Deus! Oh, Sophie, você é tão gentil. Embora a Hazel tenha falecido, ainda estamos todos aqui para ajudar você. Vamos dar uma salva de palmas para a Terra Wilde, nossa estrela da maré de verão. Estou lisonjeada, gente! Como assim? Agora vá, sente-se, divirta-se. Cadê minha coroa? É hora de acender essa coisa. Ai, eu estou tão animada. que legal, galera! Obrigada, Sofia! Nossa, que labareda! Isso está pegando fogo mesmo! Uma fogueira tem mesmo que ser tão grande e ardente assim? De qualquer forma, estou muito orgulhosa dessa comunidade por se unir para mais um maravilhoso festival de verão. É difícil ficar no lugar da senhorita soft. Senhora soft, né? O que? O que? O que? Meu Deus, eu estou chocada! Eu caí? Bati com a cabeça? Meu Deus! Ei, irmã Humana, o que é isso? Espere, Terrell Wilde, é você? Esse aqui não é o cara que deu o diário para a gente? Sim, mas quem é você? Você é familiar, mas eu não consigo. Ó, por todos os pregos e pregaduras, com certeza é a Terra. Meu Deus! Ariel, se isso for uma brincadeira, vou acabar com você. É o Curupira! Meu Deus! Ai! Nossa, eu estou surtando! Como assim, gente? O que tem a perna para trás é o Curupira, não é? Ai! Meu Deus, eu estou vermelha, eu estou surtando! O que está acontecendo? Que demais! Vocês estão vendo como que é a reação de uma pessoa quando consegue ver as coisas assim sem spoiler? É maravilhoso! Vou nem dizer que me deram spoiler desse ser aqui, ó! Mas está perdoado, está perdoado, que só a minha reação! Por isso daqui está impagável! Ai, meu Deus! Ainda bem que eles vieram juntos! Que demais! Eu não estou acreditando! Acho que eu fiz isso! Eu curto uma boa brincadeira! Mas conheço as regras! Gente, é o Curupira! Deixa eu pesquisar na internet! É o Curupira! É o Curupira! Que tempo é para trás! Meu Deus, que demais! É que a gente tem uma... uma fênix, sei lá, um... não sei! Bruxa, o que você fez? Eu... Eu não fiz isso, eu juro! Essa fia tinha acabado de me chamar de estrela da maré do verão e eu vim parar aqui! Meu Deus! Não! Faz muitas gerações que não invocamos uma estrela da maré do verão aqui! O povo da cidade se esqueceu de nós há muito tempo! Ai, que linda que ela é! A magia de teletransporte é avançada! Não é algo que uma nova bruxa saberia! Ai, meu Deus! Mas, se não foi ela que se transportou para cá, então, quem? De novo? O quê? Quem eram aquelas pessoas? Eram pessoas mesmo! Gente, como que eu saio do meio do festival? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu parei o tempo? Que... What the fuck? Ah, falando em tempo, falando em magia, falando em encanto, tá? Encantamento. Deixa eu lembrar vocês o seguinte, todos os encantamentos que a gente pegou, tanto aquele de andar mais rápido, dar vassoura, todos esses encantamentos aí que a gente pegou, eu vou testar junto com vocês, fiquem tranquilos, tá? Só vai esperar o melhor momento, porque quando a gente tá gravando uma série, tem que fazer sentido, tem que ter uma coerência. Então, eu vou fazer isso na forma mais adequada possível, mostrando certinho aquele que a gente consegue recolher os materiais sem precisar ficar pegando, numa oportunidade que a gente for pra mina, tá? Então, tudo isso daí, fiquem tranquilos que eu vou mostrar pra vocês. Aquele de parar o tempo, eu ainda nem achei o melhor momento pra usar, mas vai acontecer. então, só tenha paciência e confia na mãe que vocês passam de ano, tá? Confia na Valzinha aqui. E aí? Ufa! Acho que ninguém viu. O outro ainda tá falando, o tempo realmente passou aqui. Eu queria dizer mais uma coisa, Fairhaven é uma ótima cidade, temos que preservá-la para as futuras gerações. E é por isso que estou anunciando a criação do Comitê de Cultura de Fairhaven. O Comitê de Cultura de Fairhaven preservará nossa história e defenderá nossa cultura e nossos valores únicos. História de quem? Cultura de quem? Bom, já falei demais. Que o resto do verão seja generoso, amigos. É melhor eu ver se a Irmandade sabe alguma coisa sobre o que quer que tenha acontecido. Ah, ela já veio pra cá. Agora, o sol começa a baixar, celebramos os presentes da natureza e nos preparamos para a colheita. Ai, gente, só tem duas pessoas para a gente identificar. Vidente, sabe o povo faz de quem você sempre fala? Acho que eles me teletransportaram para a vila mágica deles no meio do festival de verão. é possível. Acho que gostaram dos seus presentes. Havia uma que era baixa com cabelo rosa e outro que era coberto de pelos. Um terceiro tinha. Não posso acreditar que estou dizendo isso. Os pés para trás. Você nunca ouviu falar de Curupira, minha amiga? que lugar era esse? Em algumas noites, as paredes entre os mundos tornam-se finas. Você esqueceu de falar daquela linda pessoa com asas, né? Existem mais de um mundo? Shhh, você não conseguirá viajar para lá de novo da mesma maneira. Bom, como eu posso voltar lá? Ai, eu achei lindo o lugar, eu quero muito ver. De barco seria o jeito adequado. Mas eu não tenho barco. Claro que você tem. No lago perto da sua fazenda. Era da Hazel e estava ligada sua tia Vivian antes dela. Lago perto da sua fazenda? Eu não lembro. Sempre esteve lá. Você simplesmente não tinha olhos para ver. É, eu realmente não vi. Caraca! Procure um barco nas proximidades da sua fazenda. Ai, eu estou muito animada. Eu falei que esse episódio ia prometer, galera. Bom, aqui, fale com o Vidente a respeito da sua oferta. Procure um navio. Esse daqui tem que esperar. Esse daqui tem que pegar dinheiro. Vamos falar aqui com o Vidente. Ai, meu Deus, Shelby, o que fazemos? Seus amigos gostaram de leite e mel? Não perguntei. Não posso incomodá-los para conseguir elogios? Ou, pegue isso em troca do seu trabalho. Ai, muito obrigada. Eu estava mesmo precisando de dinheiro, viu, Shelby? Agora, você tem usado a bola de cristal? Isso ajudará você a conhecer o pessoal da cidade. Eu usei uma vez só, gente. Calma. Se isso for realmente algo que você deseja fazer. Como está indo sua poção mágica e encontrou todos os ingredientes, pode ser difícil se identificar algumas ervas, mas elas estão por perto se vocês souberam onde procurar. Preciso de uma dica. Tive que esperar muito tempo para me tornar uma cólita. Não quero ser rebaixada. Tá bom. Bom, vamos voltar lá para a fazenda para ver se a gente acha finalmente esse barco, hein, galera? Será se? Cheguei aqui na fazenda, galera, e olha só isso aqui. Olha só. Hein? Quando foi que isso veio parar aqui? Será que a gente vai entrar, tipo, nessa cachoeira, assim, para ir para aquele lugar mágico? Olhos para ver. Talvez o véu que escondia esse barco tenha seguido quando visitei aquele lugar estranho. Será que está em condições de navegar? É melhor eu consertá-lo antes de tentar navegar com ele. Ah, lingote de prata. amanhã, então, eu falo com a com a Natália para poder consertar esse barco aqui, né, e ver o que a gente vai fazer, né? Bom, então, que nem eu tinha dito para vocês, ó, tem todas essas poções aqui, aumento de velocidade, que é o encantamento para a gente usar. Tem várias coisas aqui que a gente vai usando com tempo, tá? Com calma. que eu falei para vocês. Então, galera, eu acho o seguinte, eu acho que agora só nos restos dormir para o dia seguinte a gente ver o que a gente vai poder fazer, né? Vamos pegar aqui essa poção. Eu vou colocar outra para produzir aqui. Vou colocar também outro desse daqui para produzir. e agora antes da gente dormir de fato eu vou acelerar aqui, ó, o algodão. Poção de crescimento milagroso. Beleza? Acelerei aqui. Agora sim vamos dormir. Estou pronta para dormir? Sim. Amanhecemos mais um dia? Vamos consertar então tudo que der. Vamos regar aqui primeiro, né? Tudo certinho. Ah, aqui ficou pronto, hein? Deixa eu ver. Pegar aqui. Ah, galera, ficou pronto todos. Olha que bom. já que ficaram prontas todas as canas de açúcar eu tenho que plantar coisas. Eu não tenho semente vou ter que comprar. Aqui vou... Tá, falta 10 minutos aqui. Como é que está o mel? Está um pouco acima da metade. Ah, estava cheio? Não, estava vazio. Zaço. Aqui está crescendo ainda, pessoal. Vamos ver aqui 10 minutos ficou pronto. Vamos fazer essa missão aqui, que é do limonada. Limão nada. São 15. Então, vamos fazer aqui 15 açúcar com a cana. Ó, 15. Nossa, eu não precisava ter esperado todo esse tempo, gente. Por quê? Ó, olha só. Com 1, eu produzo 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15. Eu só precisava de 5. Eu só precisava ter plantado dois. Não tem problema, tá? Por que que não tem problema? Porque a gente vai usar açúcar para mais coisas. Então, está excelente. Conseguimos aqui a quantidade de açúcar que a gente precisava. E agora, dá para a gente entregar, então, para o M e para o Fim. Aí, a gente já aproveita para fazer, então, os lingotes de prata. Vou cuidar dos bichinhos, vou pegar os lutes e já a gente vai para lá, tá bom? Beleza, galera, vamos entregar aqui a missão para as crianças finalmente? Vou conversar aqui com ela. Posso te perguntar uma coisa? O que aconteceu quando você virou a estrela da maré do verão? O que? Nada? Ah, que pena. Eu pensei que era uma coisa legal. Bom, aqui estão a madeira e o açúcar que vocês pediram. você é melhor. Obrigada, Tara. Você deveria vir para a praça da cidade nos fins de semana para experimentar nossa receita. Vamos. Não que... Não que... Não... Ai... Temos que começar agora mesmo. Não podemos desperdiçar mais tempo do verão. Beleza, visite a barraca de limonada num sábado ou domingo. Então, a gente tem que esperar chegar, né? Vamos começar com o Fim. Ei, você sai de Fairhaven durante o festival do verão? Definitivamente não. Eu sei que é uma pergunta estranha. É que eu tenho a sensação que talvez você tenha feito isso. Bom, galera, eu vou aproveitar antes de finalizar o episódio para dar uma olhada das coisas que eu tenho para vender. Esse peixe custa R$35,00. Mesmo assim, eu ainda acho que compensa transformar ele, né? Então, eu vou comprar bastante isca aqui para a gente. Eu vou comprar umas 30 iscas. comprar bastante isca para a gente pescar bastante e comprar mais. Vou pagar 200 conto em isca aqui, ó. 50 iscas, tá? Para a gente pescar bastante e fazer uma grana. A gente tem esses peixes aqui que eu preciso fazer eles. Eu vou fazer rapidão para a gente terminar vendendo, tá? Olha como eu estou rapidinha, pessoal. Olha, olha, olha. Eita, aí sim, hein, povo? Aí sim. Bom, vamos fazer o seguinte, aproveitar aqui para finalizar o episódio vendendo as coisas que a gente conseguiu, né? São 16, vai dar R$1.600. Com o que a gente tem, R$1.845. Então, no próximo episódio, a gente já vai conseguir adiantar bastante coisa, inclusive, vai dar para a gente fazer, então, o celeiro, vai dar para a gente consertar o barco aqui, tudo certinho, beleza? Estamos no caminho, tá, pessoal? Estamos quase lá. Bom, de qualquer forma, a gente vai ficando com esse vídeo por aqui. Contenham as emoções que no próximo episódio vai ter muita coisa para a gente fazer. Eu espero ver elusar aqui, hein? Com certeza. Então, deixa o likezinho, se inscreve se você for novo, ativa o sininho. Ah, e dá uma olhadinha nos vídeos que vai estar aqui na tela final e também na descrição desse vídeo aqui tem recomendações de playlists completas para vocês curtirem, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Eu fui! e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma